hoje eu vou responder algumas perguntas aí que os inscritos fizeram querendo saber sobre o operacional aqui na loja tirar as dúvidas aí da galera valeu vamos começar valeu bom dia a todos então recebemos esses três brinquedos aqui hoje para poder fazer instalações nos computadores aqui nos notebooks dos clientes o que são são três ssd beleza mas aí qual a diferença de cada um esse daqui é um ssd sata esse daqui é um ssd sata só que a entrada dele é m2 esse daqui também é um ssd só que a entrada m2 só que o padrão dele é nvme o que quer dizer isso simples esse é mais devagar que esse que é mais devagar que esse o nvme é bem mais rápido que o padrão sata que porventura é mais rápido que esse daqui que é outro padrão sata beleza esse notebook samsung lindo branco aqui foi aprovado para uma troca de troca não para uma aquisição e instalação de um ssd dentro dele só que um ssd é padrão m2 beleza esse aqui nós estamos lidando com o samsung 300 e aquele modelinho samsung 300 e ele tem uma peculiaridade você não pode instalar qualquer dispositivo m2 nele vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha nele então abrir aqui ó nós temos aqui nesse espaço sata convencional e vai continuar com hd mecânico dele que poxa é um hd de vamos lá 120 gigas olha poxa que a gente quer falar que vai continuar com hd de 1 tera dele não 120 gigas mas fazer o que né cada um lida com tamanho que pode tá então ele vai continuar com o hd mecânico de 120 gigas só que vamos botar aqui um ssd nesse espacinho aqui um ssd padrão m2 só que como eu falei esse notebook esse notebook ó ele é o deixa eu ver aqui olha pra vocês eu 300 é mais especificada que o np 300 e 5k ele aceita ssd tipo m2 mas não é qualquer m2 você só vai conseguir instalar aqui pela fabricante ela avisa que você só vai conseguir instalar aqui m2 do tipo sata até sata 3 e como nós vimos anteriormente nós temos dois tipos nós temos o nvm é que é esse cara aqui normalmente não é uma regra ele tem esse formato de conector parecer para se um cara com dente banguela o nvm é tipo sata 3 normalmente não é um padrão vão falar de novo que pode ter sessões ele parece que tem mais de um dente banguela aqui beleza já vimos as diferenças coisas que ele é bem mais devagar que o seu amigo aqui seu irmão nvm é porque porque ele é limitado a sua conexão ele usa a conexão sata ele usa o padrão sata eo padrão sata é uma tecnologia mais antiga só como é que é mais antigo anda mais devagar usa bengala então é isso aí é então vamos instalar aqui e ver como é que como é que esse cara que vai funcionar depois da instalação eu falo isso porque porque dia dia da no mesmo se eu instalasse esse cara aqui aqui como se eu tivesse instalado um ssd padrão sata aqui a velocidade é a mesma porque são limitados ao padrão sata entendeu então se ele fosse compatível com esse daqui ele ia ter um ganho de poxa quase dez vezes mais velocidade entendeu mas vamos lá já que ele pode só esse cara aqui mas pelo menos ele vai conseguir usar dois aqui não precisa usar dispositivo card não precisa usar nada vamos lá já vamos ligar aqui pra ver como é que vai ficar legal pronto colocamos ele aqui no lugar ó tá bonitão ali ó 256 giga é padrão sata 3 22 80 22 80 lembrando que é o tamanho 22 por 80 e só quer dizer isso só quer dizer o tamanho que ele vai ocupar tá ali no lugar bonitinho nosso sata 3 256 gigas vou montar ele aqui de novo botar o hd não vou nem botar o hd dele agora não vou deixar ele só com um ssd para ver se ele vai liberar a gente para instalar o sistema dessa vez vamos lá vou ligar ele aqui para a gente ver olha aqui na bios ó coisa boa aqui pra gente ó sata porte um 256 gigas ssd show de bola a gente já viu eu boto se eu botasse esse aqui eu e eu botei é ele não vê ele só vê o hd aqui mas não vê nada na sata na porta sata dele ele não tem outra porta sem ser sata e esse padrão padrão sata e não tem como mudar tem algumas bíblia só é interessante isso aqui também essa informação existe algumas bíblia de alguns notebooks que são com que o que a placa mãe dele é compatível você precisa mudar a configuração da bíblia esse caso você não consegue mudar nem nada essa esse modelo não aceita que é m2 sem ser sata eu vamos lá vamos vamos agora botar o pendrive instalação vamos botar essa instalação para rodar aqui então já estamos aqui na instalação olha ele viu aqui o nosso ssd ele sempre perde um pouco né de 250 mas ele tá aqui com 238 normal a gente pode ser locação no disco mas vamos lá avançar e deixar a instalação correr o seu fluxo normal então ó pra quem tá com dúvida aí ó m2 não pode ser nvme para o samsung 300 beleza então é isso aí vamos para o próximo vou deixar esse aqui está lá onde eu vou pegar no próximo aqui todo aplicativo ter vezes natal tempo a instalação tá acabando aqui ó mas só para lembrar que o natal tá chegando e nós somos aqui os oficiais produtores de caixa de caixinha de caixa de caixinha aqui da praça seca ó pode dar super like aí também que nós aceitamos como caixinha não tem problema nenhum tá tá bonito aqui ó tá acabando a essa instalação aqui brincadeiras à parte mas pode dar o super like a gente gosta bom então o segundo assunto que eu queria falar com vocês era o seguinte um dos inscritos teve uma dúvida a dúvida dele é seguinte o que que nós qual o procedimento realizado pela nossa loja quando um cliente tinha programas que não eram padrões né programas não padrões ou programas desenvolvidos por terceiros que ele usava programas finalmente loja ou repartições existe essa possibilidade acontece até bastante então o que que a gente faz a gente conversa um cliente simples assim a gente vai ter uma conversa um cliente nosso serviço nós instalamos os programas padrões que é descompatador de arquivos é browsers antivírus a gente nem gosta de instalar que a gente acha que é uma é um programa pessoal uma escolha pessoal indicamos até temos uma indicação lucrativa que a gente consegue indicar e ganhar uma comissão mas raramente a gente é pratica isso aí a gente deixa mais que uma escolha livre lembrando que o melhor antivírus é sempre usuário você tem a malícia de clicar não clicar naquilo é sempre o melhor é o seu conhecimento é saber que aquilo ali é uma pegadinha perceber aquilo ali fazer as coisas com atenção você raramente vai precisar de intervenção de um antivírus mas é sempre bom ter beleza então o que que a gente faz quando o cliente precisa de programas que estão instalados ou desenvolvidos propriamente para ele o que que acontece de formata vai estar esses programas não vai o que que acontece a gente conversa com ele pergunta para ele se ele tem aquela aquele instalador muitas vezes não tem instalador aquela máquina que ele tá anos sem fazer nenhuma manutenção preventiva ele não tem a um programa para poder instalar muitas vezes são programas específicos de contabilidade muitas vezes são programas específicos para cada fim que cada cliente tem então tem conversar com ele nós cobramos adicionais por programas diferentes dos programas padrões cobramos adicional e dependendo da dificuldade depende do valor que nós cobramos esse é um ponto e o segundo é é se ele não tem mais o programa se não consegue mais essa essa obtenção desse programa tem que deixar bem claro porque o pior é depois você vai realizar uma formatação realizar um procedimento não conseguiu salvar esses arquivos e o cliente ficar na mão isso é que nunca pode acontecer ele tem que estar ciente de todos os riscos conversou equalizou aí a expectativa com ele é como a gente mostra todos os riscos e acabou então o cliente vai estar ciente do serviço que vai ser prestado que vai ser o melhor prestado ali para ele na nos moldes que ele precisa e acabou não tem mais problema é só conversar conversar ser sincero é mostrar sempre o melhor caminho junto ao cliente não nunca deduzir a vou fazer isso que é melhor não sempre conversar qualquer dúvida falar esse arquivo esse outro esse programa vai vamos tentar botar não vai dar para botar a gente não sabe botar em programas de contabilidade uns tokens meio doido de lá é cada um diferente do outro programa que só abrem browsers específicos então cada profissão cada uso vai ter uma peculiaridade diferente só começar com o cliente ver o que é que ele precisa e tentar sanar o máximo de coisas que ele precisa ali o máximo de programas o máximo de assistência que ele precisar e acabou cobrado evitamente pelo pelo que tivesse que tiver que ser cobrado e acabou e é só isso beleza acho que tem mais uma dúvida interessante então a segunda dúvida dos nossos inscritos foi um rapaz que falou sobre sobre hd o hd que tá com alerta não é vou botar uma foto aqui de hd com alerta aqui para cá botar aqui nesse espaço aqui o hd com alerta que podia ser recuperável e que dá para usar ainda e tal vamos lá vamos pressupor agora a seguinte situação hd é é um dispositivo mecânico e quando ele começa a ter avarias como bad block começa a ter um dois três ele fica em alerta mas o que que são os bad blocks são avarias físicas no disco do hd aquilo ali não é recuperável não tem como recuperar não sei que você retire tudo desmonte tudo aquilo hd numa câmera limpa e você substitua aquele disco e fora isso não tem como aí tem aqueles aqueles programas tipo a hd de rede direito e vários outros programas aí na gente pode baixar e tentar recuperar a saúde do hd mas ele faz o que ele pega o pedaço que tá ruim do hd um setor que tá ruim e não deixa ele sem uso de reparte o hd nos pedaços que ele está ruim e isola só que isso é uma paliativo realmente não resolve o problema e com o tempo essas esses danos eles tendem a aumentar como se fosse um câncer mesmo ele começa a aumentar e começa a se espalhar então é uma situação tipo você não tem como comprar hd você faz isso mas é de uma ótica que nós somos uma assistência técnica estamos dando garantia estamos lidando com dados sensíveis e os clientes estão confiando a nós a os seus dados eu não posso dar uma garantia e falar aos seus dados vão estar muito bons pelo menos por três meses eu quero tentar da minha garantia eu não posso falar isso tem que dar tá bom tá bom para sem sem limite de tempo mas não damos garantia três meses então pelo menos por três meses você o seu hd vai tá bom hd com problema pode dar um pt pode queimar de vez hd com um alerta com um bad block com algum probleminha lógico com um pouquinho de superaquecimento que acontece ele pode parar a qualquer momento você perder tudo e se tornar irrecuperável mesmo com todos os apetrechos e sistemas de recuperação de dados pode ser que não seja então não tem como eu falar que o hd com um alerta um hd está bom ainda isso é mito total hd com qualquer tipo de problema você pode podendo podendo pagar confira a ciência técnica confira o seu técnico quando ele fala que você é preciso você trocar esse hd senão você está passível de perder todos os seus dados então agradecer com alerta deu a sua qualquer problema bota lá um um sistema diagnóstico de hd gratuito ali bota aí o qualquer um aí que você achar pela internet aí ver a saúde do seu hd periodicamente pelo ano de três três vezes dá uma olhadinha depois eu postar um vídeo aqui para poder auxiliar vocês a fazer isso e e o seu hd vai tá ali bonitinho vai vai tá se ele estiver bom perfeito saudável vai poder acompanhar com você se não tiver bom substitui e acabou é isso aí eu acho que é só é se tiver mais dúvidas aí para deixar que eu respondo falo aqui no vídeo ou bota algum de alguma forma vou ajudar vocês aí tá peço aí para quem ficou até gostei aqui um like uma curtida um poder se ativar o Sininho que quiser acompanhar e a gente aí ajuda bastante aí a gente mantém o nosso canal e é isso por hoje é só vou lançar o vídeo daqui a pouco e até amanhã galera até amanhã amanhã tem mais e vamos nessa E aí